Música E aí pessoal, tudo jóia? Mais uma vez aqui na Velocidade da Vida Estamos em um dos principais cartões postais da cidade de Manaus A Praia da Ponta Negra É pessoal, Manaus também tem praia Praia de água doce São várias, esse aqui é o Rio Negro que está aqui atrás de mim Esse vídeo vai ser um pouco diferente Vou fazer uma entrevista com um camarada, um grande amigo meu Jô Versi Assis Ele está a 3 mil quilômetros daqui Ele está nesse momento na Transamazônica, na BR-230 Fazendo uma grande homenagem Vamos saber que homenagem é essa Como falei, o Jô Versi, ele está na BR-230 Na Transamazônica, a famosa E está fazendo uma homenagem Eu vou já falar quem será esse homenageado O Jô Versi é um motociclista de Florianópolis Que saiu da sua cidade Foi até Ushuaia, na Terra do Fogo Lá no finalzinho da América Voltou, fez Argentina, fez Chile Foi até Machu Picchu E de Machu Picchu entrou bem no Brasil pelo Acre Chegou até o Maitá E o Maitá ele se encontrou com o seu entrevistado Com o seu convidado Exatamente, não entrevistado, convidado Nada mais, nada menos do que o Gal O João Gonçalves Filho O homem que fez pela primeira vez Há 42 anos atrás Em 1976 Pela primeira vez a Transamazônica Exatamente de Harlem 1200 Então Jô Versi, como surgiu a ideia de fazer essa homenagem para o Gal? Então está aí meus amigos, estamos aqui Na Transamazônica, final da estrada de terra E agora para frente nós começamos no asfalto A viagem Em alguns pontos é extremamente bruta Gente, estamos aqui Na velocidade da vida, meu irmão A pergunta que você me fez Como surgiu essa Essa Da onde surgiu Esse projeto de fazer homenagem ao Gal? Gal, meu grande amigo Meu grande parceiro Grande irmão Todos os projetos meus Eu procuro repetir As viagens que ele faz E sempre homenageando ele Então é aí que surgiu O projeto de homenagear ele Através dessa viagem pela Transamazônica Então fica aí esse Esse recado para ti, meu irmão Como foi que você fez O convite Para o Gal te acompanhar Na BR-230 E qual foi a reação do Gal? É isso aí Como surgiu O convite E qual a reação do Gal Nessa viagem Nós estávamos na minha casa Como toda semana A gente senta para tomar uma cerveja Comer uma carne E ele me pergunta Qual foi Qual seria a minha próxima viagem Aí eu disse que faria Argentina, Chile e Peru Fazia do Ushuaia Ia fazer do Ushuaia o Machu Picchu E ele pegou no meu pé Dizendo que estava errado Que eu estava devendo quatro capitais Para percorrer no país Para depois sim Fazer esse próximo projeto Que seria lá fora Em resposta a ele Eu disse que ao retornar ao Brasil Pelo Acre Eu faria Voltando do Peru Entraria pelo Acre E já faria as quatro capitais Que faltavam para mim Que seria Rio Branco Porto Velho Manaus e Boa Vista Ele Mesmo assim Ele disse que não deveria ser feito Que eu teria que primeiro Terminar de conhecer A nossa casa Para depois conhecer A casa dos outros Ou seja Terminar de conhecer o Brasil Para depois conhecer outros países E no mesmo instante Eu resolvi abortar o projeto Ushuaia Machu Picchu E refiz todo o projeto Na mesma hora Eu disse para ele o seguinte Então a partir desse momento Está abortado O projeto Ushuaia Machu Picchu E eu vou fazer Todas as capitais Sua homenagem Para concluir a viagem Pelas capitais E no ano seguinte Então eu faria Essa viagem Que eu estou fazendo agora Que seria pela América do Sul E ainda disse para ele Ao retornar ao Brasil Pelo Acre Eu vou fazer a Transamazônica Em tua homenagem No mesmo instante Ele disse Pô, tá bom De eu ir junto contigo E foi aí que surgiu A ideia dele Viajar junto comigo Nesse projeto Para minha felicidade O meu homenageado Se encontra rodando Junto comigo Na Transamazônica Esse grande parceiro Grande irmão Um cara que eu tenho Um respeito Carinha e de admiração Muito grande Então estamos aí Meu irmão Fazendo Transamazônica Aqui no último trecho De estrada de chão Na velocidade da vida Essa é só A resposta das perguntas Que você me fez Irmão Obrigado Gal, como foi para você Após 42 anos E com 71 anos de idade Refazer a sua grande travessia Da BR-230 A famosa Transamazônica A decisão de viajar Com o CIP Pela Transamazônica Foi uma decisão Meio impensada Porque nós estávamos Todos tomando cerveja E ele Muito O FP Já botou Na rede social Para tudo Contra o lado Para mim Não fugir do pau No dia seguinte Já estava Todo mundo sabendo Que eu ia para a Transamazônica Com ele Bom É melhor viajar Com uma escolta armada Do que viajar sozinho E viajar com si É fácil Difícil É viajar sozinho Então Hoje estou feliz De estar terminando a Transamazônica 71 anos E idade Não é problema Você tem que ter cabeça E bons parceiros Para fazer uma jornada Então Está aí a resposta Não desligue Então Gengis Estamos aqui Gal 71 anos 42 anos depois Retornando à Transamazônica E tem mais aqui Nós temos a presença Do grande irmão Bolão Aqui Que é um cara espetacular também E nós vamos aqui Seguindo pela Transamazônica Comendo um peixinho aqui Comendo um peixe aqui Uma cervejinha ali E Na velocidade da vida Meu irmão Para você que está vendo Esse vídeo pela primeira vez Eu me chamo Gensi Souza E sou do canal Na velocidade da vida Tenho curiosidade de saber Como é que é o motociclismo De viagem no Amazonas E os amigos que eu recebo Aqui na cidade Passa a gente do mundo inteiro Então se liga aí Vai no Youtube Vai no Facebook Vai no Instagram E procura lá Na velocidade da vida Joversi Assis Já está na estrada Há mais de 47 dias Ele saiu de Florianópolis E resolveu dar uma voltinha Pela América do Sul E que voltem Ele passou pela Argentina Uruguai Chile E finalmente Peru Uma viagem registrada Toda por fotos Conheceu outros aventureiros Que lhe fizeram companhia A ele e a sua moto Foi até o fim do mundo Conheceu a neve e o frio Uma aventura Um verdadeiro tour Pelos quatro países Da América do Sul Mas ele não estava satisfeito E resolveu ir mais além Fazer uma homenagem Ao seu guru motoqueiro João Gonçalves Filho O Gal como é conhecido E percorrer os 4.223 quilômetros Da terceira mais extensa rodovia do país A Transamazônica De Lábrea, no Amazonas Ao quilômetro zero Na cidade de Cabedelo No estado da Paraíba E assim refazer o trajeto Feito por Gal Há mais de 42 anos Em 1976 A viagem está bem longa Saí no dia 17 de setembro De São José Na grande Florianópolis Desci pela costa do Uruguai Fui até Ushuaia Pontos extremamente críticos Que acabam dificultando a viagem Muito frio Muito vento Neve na pista Muita neve Peguei vários dias de neve E tudo é superável E daí vim subindo Conhecendo os principais pontos turísticos Da Argentina Chile Entrando no Peru Pelo norte do Chile Indo ao lago Titicaca Impuno Coisas Lugares espetaculares Coisas maravilhosas Cusco No Peru Indo a Machu Picchu Outro lugar extremamente fantástico Que todos tiveram oportunidade Acho que deveriam conhecer Retornando ao Brasil Pelo ar Que depois de pegar tanto frio E vento Encarar esse calor O calor E a poeira Do norte do Brasil É algo que realmente judia Então é um dos pontos Críticos da viagem Na minha opinião É Esse calor Essa poeira Isso realmente judia Do cidadão Agora A viagem continua Sim, a viagem continua Daqui nós estamos indo A O projeto No meu caso O projeto seria Do Ushuaia Machu Picchu E retornando ao Brasil Pelo Acre Fazer a Transamazônica Essa viagem Pela Transamazônica Seria uma homenagem Ao meu grande irmão Meu grande amigo Meu grande parceiro O mestre do motociclismo Que é o Gal João Gonçalves Filho E Para a minha felicidade Esse cidadão Se prontificou A vir junto comigo Nessa viagem Então eu estou fazendo Uma viagem Que seria uma homenagem A ele E o homenageado Se encontra junto Então para mim É extremamente gratificante Nós fomos A gente se encontrou Em Porto Velho De Porto Velho Vamos a Fomos a Lábria E Estamos percorrendo Toda a 230 E vamos Encerrar essa viagem Em Cabedelo Na Paraíba No quilômetro zero Da BR-230 Dá 4 mil E poucos quilômetros 4 mil, 500 E alguma coisa O total dela O total da minha viagem Ou melhor Não é o total Até aqui Eu estou com 16 mil e 500 quilômetros Rodado Com 37 dias de estrada É, mas como disse ele Para sua surpresa E como um bom aventureiro Aos 71 anos Gal não queria descansar E resolveu Refazer o trajeto Feito há 42 anos de moto Em uma Holly Davis 1.200 cilindradas Na época Foram mais 19 dias de aventura Que lhe rendeu Um espaço No Guinness Como o primeiro motoqueiro A percorrer A Transamazônica Feito até então Inédito Mas para ele A aventura está no sangue Ele já viajou Vários países de moto Mas para Gal Aos 71 anos Refazer sua primeira aventura É uma realização de vida 71 anos E 42 anos Depois De ter realizado Essa aventura De atravessar a Transamazônica De Cabedelo Ao seu último quilômetro Ele volta Para refazer Essa aventura Estou aqui ao lado do Gal Que é esse guerreiro Aos 71 anos Mais uma vez Refazendo todo esse trajeto O que você Como é que você vê Como é que você viu Diferente em tudo isso A cidade da Guata é excelente No meu tempo Não tinha nada Só tinha três cidades Na Transamazônica E mais nada E você não tinha onde abastecer Não tinha água Para tomar Tinha que tomar No gigarapé Hoje virou uma cidade Com Wi-Fi Com tudo Não falta água gelada Os hotéis Por mais humildes Que sejam Sem ar-condicionado Então É uma cidade Até a Transamazônica Hoje É o futuro do mundo O que tem de fazenda E de riqueza Nessa Amazônia É fantástico Isso é que vai alimentar O mundo no futuro Qual é a principal dificuldade Nesse trecho aqui Que é de muita poeira Alguns trechos ainda De mata fechada O calor só E outra coisa As caminhonetes Que passam por nós Os caminhões São muito gentios Se afastam de nós Para ultrapassar Sem botar Nossa vida em risco Nada Como no sul Os caras passam Apertando a gente Aqui não Dão muito espaço Para a gente Isso é muito bonito De ver Agora Que mensagem Você deixaria Para quem quer fazer Uma aventura como essa Que não é fácil Olha Se você pensar Que é impossível Você nunca vai fazer Então se eu soubesse Que era impossível Eu também não tinha feito Há 42 anos atrás Eu tinha 29 anos Hoje eu tenho 71 E aí Quis acompanhar O meu irmão Que ele estava entrando Eu vou lá Tentar contigo E nós vamos fazer Essa transamazônica Juntos Porque essa é a última vez Que eu vou passar por ela Porque a idade Não comporta mais Outra transamazônica E eu assim Estou pegando Eu tenho as cartas Hoje De Marabá Altamira E o Maitá Dizendo que eu fui O primeiro motociclista O Guinness Book Também me fala Que eu fui o primeiro A Duas Rodas Também estampou A Manchete Na época Fátis e fotos Saiu tudo Para todo mundo Foi uma coisa Bem abominada Porque a moto Era uma arra 1.200 cilindrada Uma coisa Hoje a estrada Ela é beleza É um tapete A estrada Aqui no Pará É um tapete O Amazonas É que está crítico ainda Um pouco crítico Em alguns pedaços Muito obrigado Pelas imagens cedidas Pela TV Itaituba Canal 33 Afiliada da TV Record Pelas imagens Que está aparecendo Nesse vídeo Pessoal Muito obrigado Se você gostou Se você achou interessante Esse assunto Sobre motociclismo De viagem Acompanhe nosso canal Deixe seu like Deixe seu comentário Principalmente se você gostou Se não gostou É muito importante Para o crescimento Tá bom E compartilha com os amigos Beleza Instagram Facebook Youtube Na velocidade da vida Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau